Olá crianças, tudo bem? Família, tudo bem? Eu vim aqui hoje pra dizer que estou com muita saudade de vocês, pra saber também se vocês estão se comportando, se estão se alimentando direitinho, fazendo a higienização, lavando a mãozinha, passando o álcool, e pra dizer também que logo, logo tudo isso vai passar, aí nós vamos nos encontrar na creche de novo, pra brincar, fazer muitas coisas legais. Mas enquanto isso, eu espero que vocês se cuidem, porque eu estou me cuidando, eu estou na minha casa. Então vocês vão se cuidar, fazer higienização bonitinho, pra logo, logo a gente se encontrar, tá bom? Não esqueça só, beijinho no coração, amo vocês, tá bom? Tchau, até breve! Tchau, tchau!